Amiga, olha ali ó, pra onde a gente tá indo? A gente tá indo pra Rosinha Explica A gente tá indo pra Buenos Aires, pegar um carro E de lá ir para Rosário Rosinha E o que a gente vai fazer em Rosário? A gente vai ao 31º Encontro Nacional de Mulheres na Argentina Fazer o que? Mano, se encontrar o que a gente faz Porque a gente gosta A gente gosta de mulher A gente tá indo atrás de 80 mil mulheres São 70 mil mulheres, todos os outros 70 mil mulheres Quer dizer, a gente tá procurando uma oportunidade De encontrar 70 mil mulheres E a gente achou A Argentina é desse tamanhico E aí elas fazem isso todos os anos O Brasil é daquele tamanho E a gente não tem uma coisa assim todos os anos É, pode crer Gente, é o seguinte A gente vem falando que a solução a gente não vai encontrar aqui Que é um grupo só Ou em outro coletivo Ou em outro coletivo Porque a gente tem que deixar essa mania do Messias de lado Não é isso? Sério Então é isso que a gente tem que fazer lá Se unir com mulheres e trocar ideia Sobre as coisas que a gente tá enfrentando Porque a nossa problemática E é esse outro objetivo do vídeo As nossas problemáticas como mulheres latinas São muito parecidas Sim Muito parecidas Então a gente precisa começar a discutir essas questões A partir desse lugar Espero que tenha lanche no avião Estou pronta Aconteceu, Ju? Gente, mas eu só não tenho passaporte Só para avisar Eu faço o quê? É assim Gente, tem passaporte pra lá Quem tem passaporte pra cá E quem tem passaporte faz o quê? E foi isso, a gente chegou em Buenos Aires, a gente achou que ia ser rápido para pegar o carro, não foi, porque o nosso plano era estar aqui depois do almoço. E aí conseguimos o carro, aliás, o carro da Jéssica, trouxeram o mesmo carro que Jéssica tem no Brasil, e realmente demorou tanto que a gente pensou que eles tinham ido buscar mesmo no Brasil o carro. Você se pergunta, vamos passar três dias numa cidade, precisa levar quantas malas? Pois é. Eu sei como a gente fez para caber as malas, não, eu sei como a gente fez para caber as malas, três pessoas sentaram no banco de trás e a gente veio carregando uma mala de 30 quilos na mão. Não, e aí a gente pegou a estrada pra caralho, muita estrada, a gente não conseguia achar lugar para comer. Ai, gente, eu só consigo pensar num burger agora. Você tá comendo, minha amiga? Até omelete eu comeria. Até omelete. Não dá nem para te filmar, amiga, é tão extremo. Eu quero um recado, eu tô mandando um recado para a Anistia. Sim, Debra, Balt-Zex. Debra, não sei de fita mais. 10. Olá, você pode me ajudar? Baixa a música. 25. 25? Eita. É, duas coisas. Vocês sabem a gente que tem algum lugar para comer? É, comer, gente. Comida Eu podia ajudar, mas eu não quero Comer Tipo, na estrada tem, se eu for? Graças A ajuda foi agarrando Foi extremamente desconfortante Ela tava querendo me ajudar, mas ela tava com preguiça também Foda-se, mano O que foi, Debra? Eu não tô nada bem Meu, arrasou Mas tá aparecendo... Mc Donalds A Jéssica sentiu o cheiro do Mc Donalds Sentiu, verdade Foi incrível O que que te fez virar aqui? Mano Deus A deusa O que foi isso? É dominante Tá fazendo, Jéssica? Tô me arrumando, velho, tô foda Vendo pra viagem E aí, Debra, o que você tá esperando? Ai meu, essa palhaçada cabal Eu e o cara que tá esperando a vaga Eu comecei dirigindo Eu comecei dirigindo e aí, Debra e Lari Eu falo, paro, paro Ai Julia, tadinha, fazia esforço Coitada Ela tipo, queria muito ficar acordada comigo Mas ela tava realmente dormindo Uva amor, meu Deus do céu E aí, quando eu comecei É tipo, ver os carros um pouco mais borrados Assim, tipo, falei, tava meio embaçada Eu falei, não Eu sou a doida da segurança Então eu encostei e falei, Cília, pelo amor de Deus, pegue Eu não fico nem um minuto mais Sem pai Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz Gente, isso é o que acontece quando a Cecília pede pra ela falar algo Eu trouxe ele como terrodo Mais dois minutos Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo de busca Gente, o que aconteceu? Chegamos Estamos sem internet, estamos sem comida Ainda estamos sem um contato Porque a gente só chegou aqui teoricamente 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 No lugar que a gente vai encontrar alguém conhecido Encontra alguém Pra falar que a gente pode ficar na casa Sei lá É assim É, as fotos no Instagram No mostro Não, mas o negócio é o seguinte A cidade tá toda cheia de cartaz Bem-vindas, mulheres A gente falou A coisa mais legal é que a gente veio num carro com cinco mulheres Então Tipo, a gente tava indo brincar Aí quando a gente chega na cidade Tipo, a cidade inteira cheia de cartaz Bem-vindas, mulheres Bem-vindas Tipo, a gente tava vendo uma coisa Entre nós cinco, assim Muito louca Tipo, a gente tá muito junto E a gente conversa sobre as coisas É muito gostoso fazer isso trocando com as minas, sabe? Tipo, sensacional Gente, tudo certo com Thales Tudo certo com Thales Tudo certo com Thales Isso daqui É o programa O quê? Como é que chama? É a programação É a programação Aí tem também o cartão Que a gente tá inscrito como imprensa, né? E o mapa E aí tem o mapa Tem o cartão de andar de ônibus Porque ônibus é gratuito Ah, tem todos os tajérias Que todos os assuntos Os temas que vão ser tratados Ah, tem coisa pra comer junto Aí tem os endereços também Ai, coisa de desconto Desconto de comida Amei Gente, é muito organizado Muito legal E tem ainda o negócio pra Cartãozinho do ônibus Pra andar de ônibus de graça Onde será que tá esse? Ah, e aqui, ó, gente Será que é esse? Esse Esse é Massa Esse é o nome Cristo E aí a gente decidiu a pior coisa da noite Do dia que até então tava bom, né? A gente decidiu se separar mesmo Porque a gente tava virado, né? Trinta e seis horas aí Vindo direto de um casamento Todo mundo cansado pra caralho Então vamos Pra ser mais rápido Vamos nos dividir Aí veio quem? O bonde É o Débora e Júlio Pra quê? Por quê? Por quê? Não, não foi legal Porque a gente veio organizar as coisas na casa Conhecer o pessoal que tá hospedando a gente São dois caras e uma mina Um brasileiro Uma puta história Do cacete de vida Meu Deus do céu E a gente tá sendo tratado, tipo Ridiculamente bem Assim É um absurdo Filma que sirva Ô Débora, essa hora do meu depoimento, velho Ai quem trouxe? Ai que saco Amei eles Vejo o Victor se eu tivesse tido o Victor E ai a gente tá aqui Então a gente ficou conversando Só que ai a gente foi Só que quando a gente foi A gente não foi na verdade A gente se perdeu mesmo A gente demorou quantas horas? Nossa! A gente demorou horas Pra se encontrar A gente foi até onde eles estavam A gente rodou lá A gente não encontrou Ai estresse Fome, sono Júlia doente Ai a Jéssica e a Júlia Começaram a competir dentro do carro Porque eu sempre falo que é o meu caminho A gente fala que é o outro E ai eu falei Eu tenho certeza que é esse caminho Ela falou Eu tenho certeza que é esse E a gente ia descobrir Porque era tipo A gente tava chegando né E ai a gente apostou E ela está me devendo o que? Porque o que? Fizemos uma aposta E olha, não vou esquecer viu amor Você está me devendo E eu e Cecilia depois de algum momento A gente pensou Por que a gente foi deixar vocês três? Exatamente Por que? Eu também Por que fizemos isso? Gente, quando a gente se encontrou de novo Eu estava com saudades Eu estava com saudades Porque assim Imagina Deixaram eu Com Débora e Jéssica No rolê Olha amiga Gente, pelo amor de Deus Não façam mais isso Amiga Amiga É verdade Total A gente tava muito preocupada com vocês De tipo Como que a gente ia encontrar vocês A gente sabia que vocês estavam sem o carro E a gente tava com o carro Mas ao mesmo tempo A gente tava completamente perdida Cecilia morria de frio Ô tadinha Ô Cecilia Você não vai só com essa blusa não Vai fazer frio Vai levar casaco Ai que entenda Tá cansada? Eu tava quatro horas atrás Ai que cansada? Eu tava quatro horas atrás Não sei o que que eu tô mais Amiga Estão fazendo passada Novamente Anistia Safe Marina Jones Tinha tipo Tinha tipo três festas Vocês não imaginam muito legais E a gente fez o que? Nossa E a gente dormiu mesmo E a Jéssica roncou muito Roncou desesperadamente Cecilia dormiu sem banho A gente tava muito cansada Mas valeu muito a pena E hoje eu tô empolgada Tô empolgada pra hoje né Que vai ser a marcha Que vai ter tudo Eu amo Elas tão atrapalhando gente Não vai dar mais entendeu? Isso significa bastante Vamos Bom é isso Esperamos que o bom humor Venha em peso também É Mas eu tô muito animada Mesmo Sério Quero ir logo Difícil gostar de um lugar galera Não porque eu sou chata Porque eu não sou chata Você é chata mesmo Talvez um pouco Talvez um pouco Mas não é Eu sou ruim de agradar E olha E você deve morar aqui eu acho Ela estava exatamente assim ontem Quando a gente tava de carro A gente entrou numa rua A gente tava estressado viu Eu, ela e Julia Estressado, estressado Então a gente entrou numa rua Vendo andando Uma Mano Era muita mina E começou a batucar e cantar Várias sapatonas Tipo Agora ela tá chorando por ele de novo A Débora chorava no carro Gente, tá bonito O Julio, você contou da aposta? Eu falei que você tava bebendo Eu contei Eu contei Olha, sorry A gente pode fazer várias apostas agora Eu tô empolgada Eu tô empolgada Eu tô empolgada Obrigado.